Gente, a Cris Flores quer entrevistar nada mais, nada menos do que, sabe o quê? A grávida de Tabaté, gente. Ó, lembra da grávida? Que ela tem uma barriga desse tamanho, que foi o maior mico na rede nacional, que todo mundo dizia, olha, ela tá carregando 300 filhos na barriga. Gente, que presepada. Que coisa, pois é. Aí ela disse que já está conversando com a grávida Cris Flores, né? Ela participou até do programa da Maísa, né? Aí ela também já participou, inclusive, no programa da Maísa, ela até casou, né? O sonho dela era vestir um vestido de noiva, casar novamente. E olha a grávida, que presepada. Cris Flores contou no programa lá da Maísa que pretende sim reencontrar a Maria Verônica, que é essa mulher aí, né? Mulher que ficou conhecida como a grávida de Tabaté. Gente, isso foi uma repercussão, vocês lembram dessa história? A jornalista foi até uma das responsáveis por desmascarar a façante em 2012. porque ela não mostrava a barriga a ninguém e a Cris conseguiu descobrir, como ela é jornalista, ela investigou e descobriu que era tudo uma faça. A grávida de Tabaté ganhou um monte de... nos programas, inclusive do Gugu, um monte de coisa, gente. Ela ganhou um monte de coisa, enganando um monte de gente, né? Pra quem não se lembra, a Verônica que se dizia aí, né? Geri. Quinto... Gente, eram cinco! Ela dizia que tinha cinco na barriga! Ela enganou a equipe de jornalistas da Record, de todo mundo, do Brasil inteiro. E ela queria muito encontrar a grávida de Tabaté, a Verônica, e ela disse, a gente precisa desse encontro até pra entender tudo o que aconteceu naquela época. Daí afirmou a Cris Flores. E aí? Vocês acham que precisa desse encontro? Eu não. Essa mulher falsa que mentiu pra todo mundo, dizendo que tava grávida, ganhou um monte de coisa, eu não entrevistaria, não. Eu acho que a Cris... É... Eu acho que o que a Cris Flores quer é mídia e audiência. Porque, pelo amor de Deus, pra quem entrevistou essa mulher, essa mulher enganou todo mundo? Não! Eu mesmo aqui no meu... Quero ninguém que engane o povo, não. Quero aqui as coisas certas. Não! 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 Não!